Gente, Esquadrão Família Baixa Renda aqui pra vocês. Vim aqui pra contar pra vocês sobre uma realização de um sonho, né, que eu tinha, que a minha mãe tinha, da gente comprar um sofá pra colocar aqui na sala nossa e que tava fazendo muita falta, apesar de que a gente queria comprar móveis novos, depois que trocasse o piso, né, e tudo, mas a ansiedade falou mais alto. Então, nós compramos um sofá pra colocar aqui na sala e foi o que a gente sempre sonhou de ter. Então, vou mostrar tudo aqui pra vocês, vamos fazer o teste, vamos montar e vou mostrar tudo aqui pra vocês como que ele é tão lindo, gente. Aí ele chegou assim, gente, ó, chegou desmontado algumas partes, né? Essa parte aqui, ó, a cor que a gente escolheu foi essa, chumbo. Aí aqui deve ser o encosto, né? Tá aqui, tem uma pessoinha escondida aqui atrás. Isso. Aí a gente vai montar aqui, veio toda embalada ainda, tá no plástico aqui, todo, ainda tá em pé aqui, ó. Tá no plástico, então aí agora a gente vai tirar o plástico, vai colocar ele ali no lugar, vamos arrumar tudo aqui, e vou mostrar pra vocês já tudo no jeito aqui, tudo arrumado. Música 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 Então, gente, terminamos a montagem do sofá. Meu Deus, mas deu trabalho, viu? Gente, olha assim, acho que não vai dar trabalho, mas deu trabalho demais. Nossa, uns parafusos difíceis de apertar. Nossa, mas valeu a pena. Olha aí que bonito, olha o sofá, olha que lindo, gente. Nossa, maravilhoso. Ele deita aqui atrás, essa encosto aqui, ó, isso aqui deita, puxa pra frente, aí ele vai pra trás, deita, aqui puxa pra frente, ele vira, aí ó, puxa pra frente, ele vira, aí ó. Puxa pra frente, ele vira uma cama, ó, que delícia. Aí, que bonito que ele é. Valeu muito a pena, e sem contar que ele vem com uma parte aqui de baú, ó. Se quiser guardar, ó, se quiser guardar, ó, que legal, ó, aí fechou, aí fechou, acabou, empurrou, pronto, virou o sofá. Quer virar a cama, só puxar, transforma na cama. Isso aqui, você puxa pra frente, ele deita lá, você puxa de novo, ele trava e acomoda. Então, esse aí foi a nossa, realização do nosso sonho aí, um sofá retrátil, nós escolhemos essa cor chumbo, muito bonito, queria compartilhar com vocês, né? Nós, nós estamos até cansadas de montar esse sofá, meu Deus. Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou, se inscreva no canal, deixe muito like pra nós, comente aqui se você gostou, se gostou da cor, se você tem vontade de realizar algum sonho que ainda não realizou. Então, é só confiar que dá certo, não é verdade? Afastar assim pra vocês verem, ó. Então, aí, vocês fiquem com essa imagem aí. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho